Caso você queira comprar uma rifa, você tem uma oportunidade aqui de comprar um número e concorrer a 500 reais Pra você fazer com esses 500 reais, pagar uma conta, ir no puteiro, enfim É só você comprar um número aí que tá aparecendo, tá bom? E mandar o comprovante no meu WhatsApp que tá aí embaixo aí na imagem, beleza? E a chave Pix tá aí, tá? Você vai lá, compra o número que é 20 reais, manda o comprovante, eu vou lá e risco E já é seu aquele número e você tá concorrendo, tá na oportunidade de ganhar 500 reais pra pagar um boleto, pra ir no puteiro É... pode fazer o que você quiser com o dinheiro, tá bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Erenilson e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Augusto Rocha, tá bom? Sobre o Augusto Rocha, o que que eu penso sobre ele e o que que eu penso, como que ele faz pra ganhar dinheiro, tá? É... muitas pessoas pensam que ele ganha dinheiro vendendo na rua, quando ele vendia antes, ele deu uma parada Acredito que ele vende alguns dias ainda, mas não todos os dias, porque ele tá focado no Uber Muitas pessoas pensam que ele ganha dinheiro assim, com o Uber, ou quando ele vai pra rua Não, cara, ele não ganha dinheiro com isso aí Sabe onde ele ganha dinheiro de verdade? Com os vídeos aqui no YouTube, fi Com os vídeos no YouTube, tá bom? É... enfim... É isso, cara Essa que é a real sobre o Augusto Rocha Ele não ganha dinheiro Na rua, quando ele vai Ou no Uber Que ele tá focado agora no Uber No Uber não, novos aplicativos lá Motoristas de aplicativo Eu não sei se ele trabalha pra Uber em si Ele deve tá trabalhando pras todas Quando tem corrida, ele vai lá e faz Deve tá baixado todos os aplicativos no celular dele Ele vai lá Quando tá dando um sinal de corrida, ele vai lá e faz Eu vi um vídeo dele É... que tinha corrida de seis contos, de sete real Que ele não tava indo, tá? É... ele não tava indo Mas sabe por que ele não tava indo ali? Ele só não tava indo pra ele fazer o vídeo, cara Essa que é a verdade Eu vi o vídeo lá, tinha dezesseis minutos Ele não tava fazendo as corridas Por quê? Porque ele tava fazendo o vídeo lá Ele tava fazendo o vídeo pra colocar no YouTube Que é da onde que ele tira o dinheiro dele, cara É... Tem um site que mostra a média de quanto o YouTube ganha, mano Lá no site Ele tira em média de mil dólares a cinco mil dólares Tá? Vamos colocar a média Vamos colocar dois mil e quinhentos dólares Sabe quantos que é dois mil e quinhentos dólares hoje? Vamos colocar... Vamos colocar dois mil dólares pra arredondar Sabe quantos que é dois mil dólares hoje? Dez mil reais, filho É dez mil reais Tá bom? E provavelmente ele tira isso sim, cara Porque a média de visualizações dele É dez mil É cinco mil É... a média... a média... É quinze mil A média de visualizações do vídeo dele Principalmente agora com o Uber Deu uma alavancada Ele foi esperto, tá? Ele mudou o jogo dele Ele viu que vendendo no semáforo Não tava dando mais visualização bastante Que nem dava antigamente Foi... e tentou algo novo E eu vi lá Que a média do... Ele fazendo os vídeos de... É... de motorista de aplicativo Ele fazendo as corridas lá Tá dando catorze Tá dando quinze Tá dando vinte Tá dando dez Deu uma aumentada na média de visualizações dele Entendeu? Então ele foi esperto, mano E eu parabenizo ele, tá? Eu não tô criticando ele, tá bom? Eu só tô falando a real aqui E... Pessoas assim Eu sou muito fã Sabe por quê? Porque são pessoas que tão Jogando conforme o jogo, cara Se você não jogar conforme o jogo Você vai ficar pra trás Tá bom? O que ele tira No motorista de aplicativo Ou quando ele vai pro semáforo vender É troco É que nem eu aqui O que eu tiro aqui no churrasco É troco O que eu tiro lá É... Trabalhando No semáforo Na real não é troco Pra mim não é troco Pra ele é troco Por quê? Porque ele tem uma renda principal Que é o YouTube Que dá muito mais dinheiro Você me entende? Sem contar Eu acho que Ele deve ganhar dinheiro também Com outras redes sociais O Instagram O Kawaii Eu já vi vídeo dele no Kawaii Ele deve tirar dinheiro lá também TikTok Eu acho que ele deve ter também Uma rede social lá Enfim Sem contar Essas outras redes sociais Então pra ele é troco Ele vender Motorista de aplicativo É troco Cara Você me entende? Agora pra mim É... Que dependo Do churrasco aqui Por enquanto Que dependo da rua Quando eu vou vender Não é troco É minha renda principal Você me entende? Enfim Então o Augusto Roster É isso, cara Ele ganha dinheiro de verdade Com o YouTube, mano Se você pensava Que ele ganhava dinheiro de verdade Pender no semáforo Ou com motorística de aplicativo Você tá totalmente errado, tá? Ele ganha dinheiro de verdade Com o YouTube aqui, ó Fazendo vídeo Por isso que ele posta Um monte de vídeo É praticamente um vídeo por dia Agora Eu percebi nele também Que ele colocou uns três vídeos aí No dia dos motoristas de aplicativo Eu percebi isso Porque ele percebeu também Que tava dando mais visualização Então ele começou a postar mais E tá certo ele, cara Você me entende? Tá dando mais dinheiro pra ele No bolso dele, o YouTube Entendeu? Então ele tá colocando Muito vídeo por dia Entendeu? É... Enfim É isso daí, tá? É... Ele faz os vídeos da ele lá Ele vende na rua É... Ele faz Motorística de aplicativo Mas o dinheiro que ele ganha de verdade É fazendo aquele vídeo lá Tá? É... Ele trabalha sim, tá? Nesses lugares Vendendo na rua E no motorista É... Eu não duvido disso, tá? Não duvido É... É... Porque eu já vi Live dele Trabalhando no motorista De aplicativo Eu já vi lá Que tinha mais de quatro horas Então ele trabalha sim, tá? É... Isso eu nunca duvidei do Augusto, tá? Eu sempre sabia Que ele ia vender mesmo Beleza? Porque dá pra ver no olho dele O cara é guerreiro Mas ele também Ele ganha dinheiro Aqui no YouTube Tá bom? Ele ganha dinheiro com os vídeos dele É... Eu tô falando do YouTube Mas é em geral, né? Tem outras plataformas Que ele também tem Tem vídeos Então ele ganha dinheiro Com vídeos dele, tá bom? É... Enfim É isso daí Que eu teria pra falar pro Augusto É... Do Augusto Pra mim é isso, cara É... Uma coisa que eu acho Errado do Augusto É o que? É ele só Mostrar ele Oferecendo o produto Ele não muda a estratégia Por que não muda? Porque ele tá ganhando dinheiro Com o YouTube, fi Pra ele não tá nem aí Se ele vai Querer agregar mais valor Pra vida da outra pessoa Sabe? Ele só quer dinheiro Com o YouTube Essa é que é a verdade, mano Porque ele vai lá E só fica oferecendo produto Ele não muda Oportunidade única aí, tá bom? É... De você ter todos os canais abertos Você ter todos os streamers Netflix Apple TV É... Amazon Prime É... Todos, tá bom? Todos os canais de... De... De futebol Premiere É... Esporte TV ESPN Você vai ter todos Eu vou te mandar o link Você vai lá no meu WhatsApp Eu vou te mandar o link E você vai ter todos Não tem na Play Store, tá? Não tem na Play Store Não é de graça, tá bom? Eu comprei Eu paguei por ele Tá bom? Paguei Por 60 reais, tá? E eu tô vendendo Por um preço De 5 reais Beleza? De 5 reais, cara Você vai ter Todos Que você pagaria Mais de 200 reais Se você fosse comprar separado Beleza? Sem contar o Premiere Todos mesmo Premiere tá ok Tá uns 30 reais Hoje em dia Pra você ter todos Os canais do Premiere Enfim Me manda lá É... E fala que você Veio por esse vídeo Beleza? Ele é 10 reais Eu tô vendendo a 10 Mas se você falar Que veio por esse vídeo Eu vou vender a 5 Pra você Tá? 5 reais Muda a estratégia Ele não tenta evoluir Por quê? Porque ele tá ganhando dinheiro Com o YouTube Com o vídeo daquele O público que assiste ele Hoje em dia é isso É... As pessoas que só vão lá No semáforo Pra oferecer Elas não tentam outra coisa Entendeu? Elas não tentam Outra estratégia Porque ele não Não mostra isso Ele não influencia A pessoa que tá assistindo ele A trocar estratégia Entende? Então é isso daí, cara Ele pra mim O Augusto Ele é o YouTube do povo Sabe? Ele é o YouTube do povo Eu não tenho Medo de falar isso, não Ele é o YouTube do povo Que pra ele O que Ele só quer fazer vídeo E ele não tenta Agregar mais valor Na vida da pessoa Ele só fica na mesma estratégia Porque pra ele Tá nem aí, cara Essa é a verdade Pra mim, na cabeça dele Ele não tá nem aí Ele só quer fazer o vídeo dele E ganhar dinheiro com o YouTube Ele nunca Porque eu nunca vi o YouTube O Augusto Ele mudar a estratégia dele No começo do vídeo dele Eu acompanhei o começo do vídeo dele Ele tinha uma placa lá A placa dava muito mais dinheiro Do que a estratégia dele Hoje em dia Só oferecer Mas por que ele Ele parou de usar a placa? Porque ele percebeu É Que só oferecer É mais acomodado É mais cômodo fazer aquilo Você me entende? Ele percebeu isso Então ele só continuou com aquilo Porque ele percebeu Que tava dando dinheiro Eu vou chegar no meu raciocínio aqui Quando ele tava no começo Ele tinha que usar a placa Por quê? Porque dava mais dinheiro Ele precisava daquele dinheiro Quando ele começou a ganhar dinheiro Com o YouTube Ele parou de usar E só começou a oferecer Porque aí pra ele Não tá nem aí Se dá muito dinheiro ou não Porque ele tava começando A ganhar dinheiro aqui Com o YouTube Essa que é a verdade Essa que é a verdade É isso Tá? Pode pegar lá Os primeiros vídeos dele Não sei se ele apagou Mas pode pegar lá Como ele vendia Ele vendia com placa Ele vendia com alguma coisa Pra Porque com placa Com certeza dá mais dinheiro Do que oferecer Tá bom? Principalmente naquela época Então ele começou a vender Com placa Porque ele precisava Daquele dinheiro Quando começou a dar dinheiro aqui Ele parou com a placa E ficou cômodo Por quê? Porque ele só queria vídeo Pra cá Enfim É isso daí Eu espero que você tenha gostado do vídeo Essa é a minha opinião Sobre o Augusto E eu vou começar a falar A minha opinião Sobre os YouTubers aí Do meu nicho Tá bom? De vendas na rua Vou começar a falar De apostas Eu vou começar a falar Da minha opinião Porque eu percebi Que é isso que dá a visualização E é isso mesmo Eu tenho que mostrar A minha visão Fala sua visão aí também No comentário Que eu quero debater com você Tá bom? Não é debater É ter diálogo Pra mim ver Visões diferentes Beleza? É isso Espero que você tenha gostado E é nóis E vou falar pra você Augusto Eu sou muito seu fã Cara Tá? Eu sou muito seu fã Mas eu gosto de falar a real Essa aqui é a real Se você quiser falar a minha real Também no vídeo Seu Pode falar também Tô disposto a ouvir aí Tá? É Porque a real Mostra Se a pessoa não for ignorante Ela vai Tentar mudar Agora você falou Se ela for ignorante Ela já vai sair fora Você me entende? Ela não vai nem querer ouvir Enfim É isso É nóis Tchau Tchau